Olá, pessoal. Bem-vindos. A gente está aqui de novo, na Voito, para mais um episódio da nossa série Leading the Supply Chain Revolution. Como você já sabe, todas as segundas-feiras, às 19h, a gente tem um convidado de peso muito experiente, com muita disposição de compartilhar com a gente os conhecimentos deles, muita experiência, sobre vários aspectos da cadeia de suprimentos. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, deixa eu falar para vocês. Meu nome é Henrique Correa, eu sou o host da série. Eu sou professor de administração de produção e operações, e também de cadeias de suprimento, numa universidade americana chamada Rollins College, que fica na Flórida. Então, sem maiores delongas, deixa eu passar para a Bárbara, ela vai ter alguns anúncios para vocês, e em seguida eu apresento o nosso convidado de hoje. Bárbara, contigo. Oi, pessoal. Cheguei aqui, então, para trazer alguns conteúdos complementares para vocês. Se vocês acessarem o nosso manual de bordo com o link que está aqui na tela, vocês vão ter acesso a dois materiais. Um deles é o resumo do livro A Meta, e se você ainda não leu esse livro, com certeza já passou da hora de ver, né, Henrique? Certamente. Bom, além disso, também tem um artigo falando sobre a importância de processos logísticos bem definidos nas organizações. Então, é uma ótima forma de vocês continuarem o aprendizado. Além disso, gostaria de convidar vocês também. Dentro do manual de bordo, vocês vão ter acesso a todos os nossos outros episódios. Então, já chamamos aqui muitos convidados bem interessantes. Como o Henrique falou, são convidados de peso, e é uma ótima oportunidade também para vocês se desenvolverem. E chamar vocês a participar do nosso Insight premiado. Então, durante aqui o nosso encontro, se tiver um momento muito marcante, e com certeza vai ter, é só você dar um print ali da nossa tela, tirar uma foto e postar no seu Instagram, marcando o arroba Grupo Voito, e colocando ali qual é o seu Insight do dia. Fazendo isso e postando, você já vai estar participando e pode ganhar ou um kit da Voito, né, com uma caneca e vários outros mimosinhos nossos, ou então um livro de Excel. Outra oportunidade para vocês que acompanham a gente. Mas agora, então, sem delongas, vamos direto para o nosso conhecimento. Vai lá, Henrique. Obrigado, Bárbara. Então, gente, seguindo aí a linha de raciocínio da Bárbara, o nosso convidado de hoje não é uma exceção em relação a todos esses convidados de peso que a gente tem tido aqui. Eu, na verdade, tenho um prazer muito grande de poder contar com o Tupa Gomes como o nosso convidado de hoje. O Tupa conheço, sem querer bandeirar muito a idade, mas pelo menos uns 25 anos. O Tupa é engenheiro de produção pela Politécnica da USP, onde eu também me graduei. Ele é mestre em engenharia de produção, Politécnica da USP, onde eu também sou mestre. A gente tem bastante da formação acadêmica em comum. O Tupa continua a excelência aí na formação acadêmica dele, tem uma ligação de anos e anos e anos com a Harvard Business School, no programa, no IPO, que é um programa para presidentes de empresas, que ele tem uma atuação importante lá. Ele tem atuado também junto com o INSEAD, curso EMP do INSEAD, possivelmente, talvez, a melhor escola de negócios da Europa. E o Tupa, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer, talvez ele seja uma das pessoas no mundo que mais entende do setor de alimentos, alimentos e bebidas, etc. E mais recentemente, eu aprendi que ele é, inclusive, um empreendedor no ramo de alimentos, no ramo de restaurante. Para mim, que adoro cozinhar, isso aí foi um prazer descobrir. Hoje, o Tupa, ele é presidente da Martin Brower. A Martin Brower, alguns de vocês talvez não saibam, Tupa, ela é a responsável, entre outras muitas coisas, por toda a logística por trás do McDonald's, no mundo inteiro. Então, quando você vê a classificação do McDonald's, o Tupa, que é um cara humilde, não gosta muito que eu fale isso, provavelmente, mas quando você vê a classificação do McDonald's, em termos de supply chain, colocado perto do topo lá do Gartner Group, na verdade, tem uma mão forte da Martin Brower aí por trás. E ele é o presidente não só para a América Latina, mas também para o Middle East, para o Meio Oriente, e para o Oriente Distante, para a Ásia. Ele toma conta de 11 países, para você ter uma ideia. Tupa, muito obrigado por ter feito tempo, ter criado tempo aí na sua agenda complicadíssima, para estar com a gente aqui hoje. Prazer estar contigo. Henrique, super carinhosa as suas palavras. Professor Henrique, porque você, além de ter me ajudado, me ensinou, você, eu vou dividir um segredo aqui com todo mundo, você me inspirou muito para estar onde eu estou aqui hoje. Então, você talvez não saiba, mas no seu livro, que agora é um livro, nos seus cases, nas suas aulas, da importância da estratégia de serviço, da estratégia de ações e serviços. Isso, para mim, foi o clique que eu tive. Não era livro, mas eram várias papers que você tinha, na época que eu estudava na Poli, mesmo como aluno, graduação e depois com mestrado. Então, você me inspirou, Henrique. Estou aqui hoje falando com você. Você é uma... Entre outros professores da Poli, que a gente gosta tanto, né? Que conhece tantos, me inspirou para estar aqui hoje. Muito obrigado pelas carinhosas palavras suas. Você, como sempre, gentilíssimo, Tupan. Muito obrigado. Mas o que a gente quer é ouvir de você, meu amigo. É ouvir de você e dessa experiência fantástica que você acumulou nessa carreira de extremo sucesso que você teve. Você tem uma experiência enorme em vários aspectos do supply chain. Em várias das caixinhas, na verdade, né? Em várias empresas e há muito tempo, né? Vivendo isso daí. Eu queria que você falasse para a gente, para a tua visão, baseada na tua experiência, né? Sobre o papel dessas empresas que hoje em dia... Eu nem sei como é que eu chamo elas direito, porque elas já foram operadoras logísticas, hoje elas são empresas de supply chain, porque elas foram ampliando o escopo delas. Mas eu queria ouvir de você, como é que você viu, ao longo da tua carreira, essa evolução nos papéis dessas empresas de, talvez, meros transportadoras? Eram transportadoras e depois foram mudando, né? Ao longo do tempo, até serem o que elas são hoje. Como é que foi essa evolução? Henrique, você falou bastante preciso aí. Houve uma transformação ao longo dos últimos anos, devido à tecnologia, ao avanço da vida digital e tudo. Realmente, de uma transportadora para uma empresa que administra o supply chain management. Na minha carreira aí, de mais de 22 anos na Martin Broward, a gente transformou essa empresa de ser só uma pick pack and delivery cases, né? Para redes de restaurante, para uma empresa que administra o supply chain management, de uma rede de restaurante. Então, esse papel é muito maior do que você ter só as caixinhas entregues, o que é importante, né? Num ponto de venda. Mas sim, você tem uma visibilidade até o fornecedor, talvez até o fornecedor do fornecedor, quando a gente faz o planejamento da rede, né? A gente trabalha no meu negócio, eu trabalho numa empresa que o core business dela é a logística e supply chain. A gente trabalha com três pilares para quando a gente vende o nosso serviço, né? Qualidade, a gente mexe com comida, né? O food safety é um aspecto inegociável aqui do nosso negócio, que é diferente, às vezes, quando você está movendo produtos secos, né? A gente mexe com três temperaturas e, basicamente, alimentos, né? O assured supply, ou seja, quando o nosso trabalho com uma rede, a gente é o único fornecedor que chega nela. Então, você não pode falhar, porque se você falhar, a loja não abre. Diferente de outros operadores, então, qualidade, food safety, assured supply, e no final, o que é o mais importante, é o low total cost. Então, a gente, você não pode, você pode ser até mais cobrar, assim, na superfície, mais pelo seu serviço, mas o custo total daquela rede é que é o mais importante. Você pega países como o Brasil, que a decisão é fiscal e não operacional, né? Outros são, outros motivos aí ligados à importação de produto, e assim vai. Então, esse low total cost, a short supply e qualidade são três pilares super importantes quando a gente presta o serviço. Isso evoluiu muito ao longo dos anos, e como você falou, bem falou, de uma transportadora passou a ser uma empresa de logística, e de uma empresa de logística passou a ser uma empresa que administra o supply team de uma cadeia de negócio, né? Então, esse é o nosso velho proposition. Muito interessante, porque o que você descreve é uma coisa que mudou a configuração toda das empresas em relação a esses prestadores de serviço, né? Quase que a empresa se amalgama junto com o prestador de serviço, né? Daqui a pouco você talvez não consiga nem enxergar direito qual é o limite, onde acaba o cliente, onde começa o prestador de serviço, né? Onde acaba o McDonald's, onde começa Martin Brower. E aí, eu queria te perguntar sobre isso, Tupa, porque a gente sabe que, assim, o nível de confiança, trust, né? E o nível de integração entre parceiros de uma rede é o que muitas vezes faz uma diferença grande, né? Então, assim, como é que você vê quais são as barreiras para você conseguir um amalgamento, um amalgamar entre essas duas empresas quando uma empresa de supply chain começa o processo de trabalhar junto com uma empresa fabricante, por exemplo, né? Quer dizer, quais são as dificuldades para você desenvolver esse nível de trust, esse nível de integração? Que papel que tem as culturas diferentes das empresas? Isso tem um papel ou não tem? Como é que a empresa de serviço consegue lidar com... Agora ela tem que ser a face do cliente, tanto quanto um funcionário do próprio cliente, né? Como é que isso aí se dá? Olha, isso tudo é uma relação de longo prazo. Primeira mentalidade, tira o curto prazo transacional e você tem que encarar um prestador de serviço que admite o seu supply chain como um fornecedor estratégico do seu negócio. Então, a empresa, a gente é bastante seletivo, tanto é que a gente, no Brasil, a gente não tem mais do que 12 clientes como a supply chain, porque o cliente da gente tem que entender que o nosso trabalho é um trabalho estratégico e não transacional, né? De você mover caixas e ter um menor custo e etc. Então, começa por aí. Então, hoje a gente tem o McDonald's, mas a gente é responsável por toda a rede do Subway, do Bob's, da IAM, os Girafas, redes de cinema, Cinemark, Cinépolis e algumas outras que a gente trabalha aí no Brasil. Então, todos esses clientes e parceiros de negócio, eles entenderam o trabalho estratégico. Vou dar um exemplo. O Subway, que começou depois, que o McDonald's começou no Brasil, a gente tinha 200 restaurantes quando a gente assumiu, hoje tem 2 mil. Ou seja, foi um crescimento de mais de 400, 500 restaurantes por ano eles abriram. Eles só conseguiram abrir porque a gente tinha capilaridade e uma extrema competência de organização da companhia, de você ter Supply Chain, que eles desenvolveram, o Supply Chain deles, e a gente entregar isso, conseguir administrar tudo isso. Uma característica, a gente compra e vende produto, a gente não é uma empresa de serviço, nós somos um atacadista. Olha que interessante. Em todos os negócios. Depois, a gente pode falar mais para frente os skills e competências que você precisa ter, mas é um trabalho... Então, indo à sua pergunta. Primeiro, é pensamento long term, entender que é um fornecedor estratégico. Dentro do nosso negócio, para a gente ganhar confiança, você tem que ter confiança, porque você vai dar o seu negócio e vai ter uma relação estratégica. Acho que são, na minha experiência, são três pilares. Um é, o nosso negócio, ao longo dos anos, é um negócio de people and technology, pessoas e tecnologia. Esse é o nosso negócio. Então, quem você tem para trabalhar, quem você treina, quem você são... As pessoas que trabalham... Eu estou há 22 anos na empresa, eu conheço os clientes pessoalmente e profissionalmente, e eles têm confiança em mim, em mim e em toda a equipe que a gente trouxe, ao longo dos anos, desenvolveu pessoas novas que entraram, pessoas que já estavam na empresa. Então, esse fator de pessoas e a tecnologia que você traz para o negócio. Hoje em dia, se você não tiver a melhor tecnologia digital, você praticamente não faz nada. O segundo ponto é uma self-management. Você tem que ser autorregulado. O seu cliente não vai editar o que você vai fazer. Você não pode estar esperando que ele, por ter uma participação grande no negócio, em alguns países, a gente só tem o McDonald's como cliente, no caso de alguns países até mesmo. Você tem que ser self-managed. Você tem que ter essa autodisciplina de não esperar que o cliente venha dizer o que você deve fazer. Você está sempre procurando fazer melhor. E, por último, que é uma coisa bastante moderna, está aí na mídia, é o ESG. Você tem que pensar nessas três letras, que é o environment, o social e o governance. Então, ter uma empresa diversa. Pensar no... Devolver um pouco do que você faz. Você recebe, devolver um pouco para a sociedade. E pensar, principalmente, na pegada de carbono sua é fundamental. Então, posso dar exemplos aqui da nossa empresa, mas esses três pilares são muito bem-vindos hoje na relação comercial e estratégica que você tem. Vou dar o exemplo do próprio McDonald's, que tem um target de 30% até 2040 pegada de carbono. Ele só vai reduzir isso através do supply chain dele. É pouco provável que a loja emita tanta pegada de carbono, mas quem liga, é o supply chain que está para trás. Nós estamos indo super bem nesse nosso target de 30% de redução até 2040. Temos medidas, já fizemos um inventário da nossa pegada oficial em alguns anos atrás e estamos indo atrás desse target. Então, não é um fornecedor, qualquer fornecedor que entende isso e olha isso como uma relação estratégica. Então, esses são os... Dando uma resposta curta para a sua pergunta. Nossa, mas muito interessante, porque você falou uma frase agora nessa última resposta que me fez pensar. Você falou assim, o target ambiental do McDonald's ele não vai nunca conseguir se não for via o supply chain inteiro. Portanto, via Martin Brower e os outros parceiros, evidentemente, os fornecedores e tudo mais. Mas isso não é só verdade para os targets ambientais, isso também é verdade para os targets de qualidade. Isso explica por que você falou lá atrás. Para nós, qualidade é essencial. o target de food safety, de segurança alimentar. Porque você imagina o McDonald's, o impacto que não tem, um problema qualquer de contaminação, etc, etc. E, de repente, grande parte dessa cadeia inteira depende do parceiro. Então, quando você fala a parceria estratégica, é, de fato, é alguma coisa que as pessoas... assim, as empresas estão amarradas e são parceiras para o futuro, né? Elas vão ter muito sucesso juntas e, se tiver um problema, vão afundar juntas. Portanto, você tem que criar uma sinergia, né? E uma colaboração, uma co... que vai muito adiante da relação tradicional que você tinha com a transportadora. Ah, ela não está funcionando, eu troco. Boa sorte para uma empresa que escolhe um parceiro como o Martin Brower, né? E eu não estou falando só dessa parceria, eu estou falando de, sei lá, TNT com... ou DHL com Volkswagen, né? Que também passou por essa transformação que você está lidando, que você está descrevendo para nós, de primeiro ser o movedor de caixa, depois adquirir, assim, incorporar, assumir também a inteligência da movimentação e da armazenagem e depois, inclusive, assim, DHL tem linhas de montagem de painel, eles recebem as peças, montam o painel e entregam o painel na linha de montagem da Volkswagen. Do mesmo jeito que você falou, a gente não faz mais só movimentação de caixa, a gente distribui, a gente eventualmente compra e revende, quebra bulk, etc. Então, está se falando num outro patamar de parceria entre empresas, né? É, um ponto também que eu acabei não comentando, a parte de safety, né? Para nós, assim, é zero o nosso, não temos... O tag nosso é zero e a gente é base referência. O Brasil, até falando do Brasil, é o melhor, a referência mais baixa de acidentes e tudo mais. É um trabalho espetacular que o time do Brasil faz há anos. Isso também, porque não adianta você fazer tudo isso, custar pouco, qualidade e matar dois. Então, a atividade é uma atividade de risco, a gente tem estrada, tem rua, urbano, tem o centro de distribuição, você tem uma atividade intensa lá de armazém, de piradeira, de tudo. Então, são pequenos detalhes, Henrique, que no final fazem a diferença. Tudo isso é muito apreciado para os clientes que têm um relacionamento estratégico. Diferente com um cliente transacional, que se morrer dois ou três, desde que seja barato, é o que está valendo. Não é a nossa empresa, não é o nosso serviço. E você, Tupa, certamente está acompanhando isso, os nossos, nossa audiência, talvez não, mas, assim, essa questão da parceria, como é crucial, né? Você pega, é intermediado pelo governo americano, quer dizer, é claro que a Johnson & Johnson e a Pfizer não tinham capacidade produtiva para produzir as vacinas nos milhões de doses necessárias. Bom, foi incorporado um terceiro para produzir as vacinas, né? E dias atrás a gente descobriu que essa vacina, houve um problema de contaminação, 15 milhões de vacinas tiveram que ser mandadas embora, porque um parceiro, vamos dizer, que devia ser um parceiro mais estratégico, né? Pisou na bola, contaminou e daqui a pouco, assim, vai conseguir quantificar qual é o impacto negativo no share value, né? Da Pfizer, da Johnson & Johnson, a imagem do governo americano que estava a cargo de cuidar dessas coisas, ou seja, é uma parceria fantástica, mas com risco alto, né? Ou seja, ou você confia mesmo ou você toma muito cuidado para escolher o seu parceiro ou você pode ter problema. Sem dúvida. Aí é um aspecto técnico, né? De você ter traceability e outras coisas, mas não é só o técnico, é um pouco do, também do software da empresa, Dos valores, de tudo isso que é importante. Resumindo, não é um, isso não é para principiante nem para aventureiros. É para amador. Maravilha. Tu, deixa eu te perguntar uma coisa. como é que a Covid-19, a crise, afetou as provedoras logísticas, eu não sei como é que chama, as empresas de supply chain, as parceiras de supply chain, na forma de gerenciar elas, né? que papel você acha que as novas tecnologias, né, estão tendo, né, no, nisso, em vocês conseguirem, vamos dizer, sobreviver a esse mar turbulento da Covid-19, e como é que você vê a tecnologia influenciando, vamos dizer, as empresas de supply chain, em outras palavras, o supply chain para o futuro? Olha, o Covid, na verdade, acelerou, acho que, cinco ou dez anos de inovações aí na vida da gente, né? Eu acho que, eu tenho vários exemplos aqui para dar para vocês, eu acho que, principalmente na era do Covid, o ano passado, eu até me recordo, eu estava em janeiro fazendo lá meu anual update em Harvard, e aí tinha algumas pessoas de todos, são mais de 50 países juntos durante dez dias discutindo cases, etc, de um chinês, médico, e ele começou a falar, a gente fez uma reunião especial sobre o Covid, eu falei, mas, eu fico pensando nesse negócio, vai ser outro, vai ficar contido na Ásia, tal. Bom, a partir daí, como a gente, eu tenho a operação direta comigo na Coreia do Sul, o Covid começou, e eu tive, na verdade, a sorte, né, de a gente acompanhar a onda que veio do Covid, primeiro a Coreia, depois veio o Singapura, depois veio a Europa, depois os Estados Unidos, depois o Brasil, então a gente conseguiu se preparar, exemplarmente, com informações que a gente via, né, o que acontecia lá, em termos de comunicação e ações de, de dentro do CD, porque o risco maior que você tem do Covid é todo mundo ficar doente e você não ter ninguém para trabalhar, né, Então, todas as medidas preventivas que a gente teve, então isso ajudou muito. Eu acho que na era do Covid, você tem decisões rápidas, então, a era do Covid trouxe, o que a gente já tinha no Brasil há muito tempo, por ser um país vulca, né, volátil, incerto, trouxe nas empresas um método de decisão rápido. Eu vou dar um exemplo, usando o conhecimento, eu vou dar um trabalho de formatura da POR, que foi a base do que eu fiz aqui na Marte para uma inovação. A gente tem uma célula de comercial, o que é a célula comercial? É onde eu tenho a pessoa responsável pela célula, o diretor, digamos, da conta McDonald's e o outro da conta do Bob, a gente tem o Chinese Wall, que a gente chama, né, de misturar isso, que são as informações mais sensíveis dos clientes. Então, essa célula foi extremamente útil e aplicável antes e mais ainda no Covid. O que ela tem nessa célula? Fazendo o conceito da manufatura celular versus manufatura contínua, quebrar o processo numa célula, tem tudo ali na célula, você não perde tempo em tomar das decisões. Eu tenho a parte comercial, eu tenho o customer service, o que o cliente fala, e eu tenho a célula de supply chain. O que importa para o cliente é isso? Esses três pilares, o cara é coisa da conta, que faz a gestão comercial, a parte do customer service, que é digitalizado, mas é onde tem o problema, de onde vem o que você escuta, o campo, e a célula de manufatura, ou a célula de supply chain, que é onde a gente toma... Então, foi muito rápido, porque o maior problema que a gente tem no produto do Covid é que a gente trabalha com o pericírio, né? Então, a gente praticamente teve perda zero. Concorrentes nossos, que servem outras redes no Brasil, por exemplo, tiveram perdas milionárias de produto. Então, no final, sem citar nomes aqui, as redes que a gente serve, tiveram uma vantagem competitiva, que tiveram pouquíssimas perdas de produto, dada a nossa velocidade. Concorrentes de igual calibre, tiveram perdas enormes de produto, em função até de uma dinâmica tão rápida no supply chain. Então, esse seria um segundo ponto. Rápida informação, a gente teve um diferencial de uma célula, que a gente implementou isso há muito tempo já, há mais de oito, nove anos. E outra, o mais importante nessa crise, um outro aprendizado. Nós somos... Quando você pega os Estados Unidos, os Estados Unidos é o país do fixed cost, eficiente e tudo mais. E o Brasil era o país do variable cost. Tudo é... A gente não sabe como que vai ser. Tudo é... Você tem que investir o mínimo possível e ser o mais variável. Hoje, a gente está na era do variable cost. As empresas... Essa era que você tinha tudo fixo e eficiente, porque quando você tem o custo mais fixo, você tem mais eficiência, né? É super ótimo e tal. Acabou. Você tem que pensar muito em verbocação. Esses, na minha opinião, são os pilares hoje aí da era do Covid. Os benefícios, se tem algum benefício, né? Do Covid, seriam esses aí. Mas você me falou uma coisa interessantíssima, porque eu estou lembrando da pesquisa acadêmica em relação à integração em supply chain. E a pesquisa, ela se divide meio assim, o que paga mais para a organização? Uma integração com seus distribuidores? É uma integração com seus fornecedores? E um artigo recente da Barbara Freene e outros coautores, também incluiu o estudo da integração interna. E eles chegaram à conclusão interessante que a integração interna é um enabler das outras integrações. Ou seja, mesmo que você tenha uma integração bacana com os fornecedores ou uma integração bacana com os seus distribuidores, downstream e upstream, você não mostra muito impacto operacional ou financeiro. Quando você ancorou a integração com uma integração interna, quando você quebrou os silos e você acabou de falar nisso com uma célula que quebra os silos e integra internamente, aí sim as outras integrações alavancam-se tremendamente. Ou seja, você está, vamos dizer, reforçando aqui uma conclusão que a Barbara Flint sugere no artigo dela. Muito interessante. Tupa, a gente, na nossa conversa preparatória para essa nossa conversa gravada aqui, você me falou um monte de iniciativas super bacanas, mas teve uma que grudou na minha cabeça e que eu acho que, dentre as iniciativas que foram, vamos dizer, disparadas por você ao longo da sua carreira, essa daí eu acho que grudou na minha cabeça. Você falou de uma iniciativa de mudar um pouquinho o paradigma tradicional de agrupar empresas numa camada da rede de suprimentos para ganhar poder de barganha, para ganhar poder negocial com o governo, para discutir problemas e etc. Então, por exemplo, a associação dos varejistas, tá legal, é o varejo, que se junta e tem reuniões para discutir os problemas do varejo, tenta fazer lobby junto ao governo para proteger o varejo, aquelas coisas todas. Você falou para mim, olha, em food service, a gente aprendeu muito rápido que não basta a gente ficar numa camada só, que a gente tem que, inclusive, ter uma abordagem institucional que seja integrada. Então, a gente criou um âmbito de discussão e de integração que abarca várias dessas camadas. Eu achei isso fascinante, uma abordagem institucional que leva em conta a necessidade de integração de várias camadas numa cadeia. Você pode falar para a gente sobre isso? Sem dúvida. Você resumiu bem. O food service é diferente do consumo, do consumo internacional. Ele é uma cadeia de negócio. E, principalmente, a rede de restaurante. O food service tem o restaurante independente, o individual, até a rede, que é o mercado de redes, de uma marca que tem vários locais. Esse mercado do que o Assar, que a gente chama, ele tem que ser olhado de uma forma holística, ou seja, do fornecedor, o distribuidor e a rede. Ele não é, você não consegue visualizar isso separado. Então, em 2012, a gente, eu confundei com outras pessoas que, inspirado no IDV, que o Marcos Gouveia ajudou a fundar, mas o IDV é focado no varejo. Então, tinha grandes empresas na, o Finado, o Walmart tem no Brasil, o Pão de Açúcar e outras, fundaram uma associação para falar em nome deles numa coisa, mas não abrangia a cadeia como um todo. Eu tive, uma das experiências que eu tive no Brasil quando eu trabalhei na Craft, no Unilever, ali no Brasil, eu participei da gestão do movimento chamado ECR, Efficient Consumer Response, que foi um movimento praticamente igual esse do que eu vou falar do IFB. Eu tive, eu participei como officer da, então era a Craft, da Kibom, que eu trabalhava, e me inspirou aquilo, eu falava, pô, bacana, depois eu acabei saindo, eu trouxe esse conhecimento para o IFB. Então, o IFB, ele entrou no Instituto Futebol do Brasil, uma org, que, olha, tem fornecimento, 60 empresas, mais ou menos, tem o Unilever lá, a Marfri, a Coca-Cola, a Heineken, uma série de fornecedores importantes do varejo de food service, uma série de prestadores de serviços, dentre eles distribuidores, a Martin Broward e outros até concorrentes, e praticamente todas as redes importantes aí do Brasil estão lá. Então, o McDonald's, o Habibs, o Ayama, o Subway, o Burger King, várias outras empresas, o Outback, eu não vou lembrar de todas aqui. Então, a gente criou uma, e a gente se encontra e tem alguns pilares, por exemplo, a parte fiscal, como que a gente discute com o governo. Melhor do que a Martin Broward ir falar com o governo, é uma associação que fatura mais de 100 bilhões por ano. Se pegar esse grupo de empresas, é mais de 100 bilhões de reais de faturamento por ano. Então, envolve milhares e milhares de pessoas e empregos. Então, a gente tem alguns pilares, qualidade, inovação, a parte fiscal, tributos, como a gente conversa com o governo e realmente tivemos ganhos. Eu fui o primeiro chair do negócio, hoje a gente já tem, tivemos já vários outros, eu estou ainda no conselho do IFB no Brasil, mas foi uma inovação e hoje a referência do food service no Brasil, qualquer de data, de informação, de dados, a gente contrata junto pesquisas importantes, a CREST, que é uma pesquisa fundamental no mercado de food service, hábitos de consumo, onde você compra o produto, como você compra, você come de manhã, de tarde, de noite, como você faz, onde você compra isso e tal, isso a gente contrata junto e a gente divide essa informação com todos os membros, porque cada um faz é diferente, cada um vai... Claro. A Nielsen, a Nielsen do consumo, a gente tem uma CREST que mede hábitos de consumo, entendeu? Então, isso foi uma grande inovação, eu ainda estou envolvido, a gente tem uma série de reuniões, a gente reunião cada 15 dias, durante a pandemia a gente reunia toda semana para ver o que estava acontecendo, para você ter uma ideia, a gente mede a variação de venda de todos os membros e informa isso, não de cada um, mas de forma agregada. A gente está vendo, a melhor coisa do mundo é saber como o mercado está indo, só eu que estou vendendo mal ou é o mercado? Claro, claro. virou um sinônimo de informação do mercado de food service, virou um componente importante de negociações, de leis e tributos e outras coisas que aconteceram ao longo dos anos, é muito importante, fico muito feliz de ter, estou ainda ligado a isso, de ter participado e ajudado a melhorar o consumo out of home no Brasil, porque se comparar com os Estados Unidos, é uma média de 50% out of home e 50% out of home. No Brasil é baixo, quando a gente começou isso, comecei a trabalhar no futuro, era menos de 20% que você comia fora de casa, 80% ainda era o consumo out of home. Com o passar dos anos, duas pessoas de casa trabalham, o casal, tudo, a gente chegou no máximo 30% de out of home, é difícil medir esse valor, talvez hoje recuou para uns 25%, mas ainda tem um espaço enorme para fazer para o crescimento do food service no Brasil, para que você crescer isso de forma sustentável, como é, por exemplo, os Estados Unidos, os Estados Unidos é perdonamente me chain business, é difícil você ter um restaurante individual no mercado do Q&A, você é dominado por redes, porque é mais eficiente, custo baixo, um padrão e tudo mais, o Brasil ainda é bastante dominado por não rede, então, como você traz profissionalismo para o food service no Brasil, é tipo o IFB que ajuda muito, então, é um bom começo para trazer profissionalismo nesse mercado. Eu não sei, você é muito mais experiente que eu nesse aspecto, mas eu me arrisco em dizer que é uma iniciativa pioneira no mundo, porque eu nunca ouvi dizer isso em outros lugares, embora não seja um expert em food service, mas essa lógica de dizer vamos como business, como cadeia de suprimentos nos juntar, porque a gente, os problemas que afligem a um vão afligir os outros também, nós estamos no mesmo barco, na verdade, maravilhoso, muito interessante mesmo, para quem é pesquisador, está um prato cheio aí pesquisar usando institutional theory e ver o que isso aí dá, com um caso maravilhoso que você acabou de narrar para a gente. Tupá, eu não queria perder a chance de te perguntar um pouco umas coisas para orientar um pouco os profissionais mais jovens, os estudantes de engenharia, estudantes de administração que estão olhando para essa série aqui, escolhendo seus caminhos de carreira, o que quando você escolhe um membro para a tua equipe, quais são as características pessoais, atitude, etc., e quais são os skills adquiridos que você acha atraentes para você escolher um membro da tua equipe? Muito boa pergunta, Henrique. Vamos dividir o perfil de uma pessoa, esse mix, a função técnica, a função gerencial e a função empreendedora. Acho que tem que ter esse balanço dos três juntos, uma pessoa, mais de um lado que o outro. Acho assim, o perfil, puxando sardinha para o meu lado, do engenheiro de produção, do engenheiro industrial, ele é um perfil perfeito para o supply chain, não descartando outras faculdades, outros cursos, mas o currículo, por isso que, na verdade, eu comecei como engenheiro civil na APOL, depois que eu mudei para produção, você nem sabe disso, mas por gostar tanto, vi e acabei mudando internamente. Eu comecei em mecânica, imagina, e mudei para a produção. Então, acho que esse background é bastante diverso, tanto é que tem tanta escola hoje em engenharia de produção, porque ele serve em qualquer lugar, ele fits everywhere. Então, a segunda coisa, então, essa parte da formação do hardware da pessoa, o engenheiro de produção, tudo o que ele faz é bom para o mercado, mas, obviamente, o engenheiro tem bastante, o economista, o administrador, e aí vai. Eu acho que, assim, a gente gosta de olhar se a pessoa tem uma visão holística do negócio, ela olha, não adianta olhar a caixinha dela ou o que ela faz, ela tem que ter uma visão holística de processo, da empresa, depende do negócio. E também um lado comercial, essa pessoa tem que saber vender. quando você está no supply chain, você está muito próximo do marketing, até estão fazendo uma fusão de supply chain com marketing, hoje em dia tem até um novo nome que é o CIF, Chief Marketing, Supply Chain Office, alguma coisa assim, é porque você tem que estar junto na célula, a mão da célula que eu falei do que a gente criou aí, é habilidade de também joint forces. Hoje em dia, nessa crise do COVID, Henrique, além de você pensar fora da caixa para criar, tirar outros sistemas de supply chain, outras formas de fazer negócio, o varejo, e-commerce, habilidade de saber joint forces, seja internamente ou seja externamente. Então, isso é o, assim, é o que eu acho super importante para você pensar, cada um, obviamente, o CEO da empresa pensa fazer um M&A com alguém, fazer uma JV, a função interna, o que eu posso fazer com o RH da outra divisão, entendeu? Então, eu acho que tem essa habilidade, é super importante, ter visão holística, ter uma visão comercial, não pode ser o técnico, tem que saber vender as coisas, mesmo que seja interna na empresa. Negociar, né? o supply team está no meio do negócio, então, ele está tocando a área de venda, tocando a área comercial, no entanto, está tocando a fábrica, entendeu? Suppliers. Então, isso, para mim, é o que a gente, eu pessoalmente olho, assim, para não falar muito aqui de outras coisas, outras competências, como strategic thinking, pensamento estratégico, como você se auto desenvolve, você está preocupado em desenvolver você? Se você não estiver preocupado em desenvolver, você não vai desenvolver ninguém. Então, isso é um ponto importante, você lidera a mudança, agora, veja, no caso do Covid, nós vamos ter outras, outras situações no mundo, recessões, crashes, você lidera a mudança, uma coisa importante, você se comunica bem, então, a tendência do engenheiro não é ter uma boa comunicação, eu mesmo aprendi isso, eu via outros colegas da área de administração, a gente olhava o pessoal da GV, super bom comunicador, eu, como engenheiro da Polo, era pior do que eles, então, adquiria o longo do tempo, espero ter adquirido. Evidentemente, adquiriu. Driving results, você entrega, porque não adianta ser teórico, você tem que ser prático, você entrega resultados, então, essas cinco competências, que por sinal, são as cinco competências da Martin Brower, da liderança, isso é bastante importante. Interessantíssimo. Você diria que é um bom caminho de carreira? Pergunta quase óbvia, mas... Olha, eu, assim, é difícil falar, você vai ficar do lado B2B ou B2C, ou, hoje em dia, direct to consumer, você tem ainda, o terceiro, você tinha lá o B2C, o B2B, que é o que eu trabalho, agora tem o direct to consumer, que é uma novidade do Covid, eu acho o seguinte, eu tenho vários casos aí, de pessoas, como a gente fala, a gente está dentro do cliente, o cliente, às vezes, mandou, eu vou dar um case para você, tem um filho de um franqueado, de uma rede, que a gente atende aí, ele estava indo para a segunda geração, já da franquia, ele ia assumir as lojas, eu não sabia o que ele queria, ele trabalhou por anos na Martin Brower, na área de supply chain, ele adquiriu uma visão, que ele nunca teve na vida, isso, e agora ele é um franqueado, ele foi para o outro lado, ele é um dos melhores franqueados, opera melhor do que todo mundo, e o que ele falou uma vez para mim, a Tupa, eu nunca imaginei o que vocês faziam, e eu faço algumas decisões hoje na loja, que eu sei que vai afetar você, principalmente no demand planning, como a gente recomenda o pedido para o restaurante, a gente recomenda o que ele deve comprar, não é ele que pede para a gente, a gente faz a recomendação, ele aceita ou muda alguma coisa, o quanto é importante ter isso na loja, então, às vezes o sucesso de uma rede, você vê que ela, pô, mas ele teve sorte, na verdade não teve sorte, a rede se preparou durante anos, investiu em fornecedores, em pessoas, e esse fornecedor é estratégico, você sente para trazer para dentro de casa, um franqueado, ele trabalhar na empresa, ou seja, isso para mim foi assim, uma experiência única, e eu aprendi muito com isso, entendeu, então só para te falar, além de a gente falar aqui, a gente faz um case aqui para... Interessantíssimo, e vem cá, última pergunta, sobre isso, alguém, um jovem profissional, com paixão por supply chain, por logística, essas áreas que a gente está conversando, tem alguma preferência, tipo assim, ele tem que começar por trabalhar para as Unilever da vida, McDonald's da vida, Dunkin' Donuts da vida, General Motors da vida, ou seria melhor ir logo para uma empresa que tem, como atividade de fim, a logística ou supply chain, como Martin Brower, DHL, TNT, etc., se tivesse que fazer uma escolha, tem alguma preferência, ou pode começar em qualquer uma, e ver para onde a vida vai levar? Olha, essa é uma pergunta complexa e difícil de responder, Henrique. Eu tenho meu filho, meu filho está fazendo engenharia de produção também, está no segundo ano, então... Colômbia, sim. É, ele está no segundo ano, fazendo engenharia de produção, e matemática, e hoje a engenharia de produção, hoje ele faz, na verdade, o nome é Operation Research, Applied in Data Science, quer dizer, olha a segmentação que tem, em pesquisa operacional, nosso professor Pedro Bueno, que dava aquilo para a gente, hoje é uma parte já do curso, há vários anos, e Data Science também é um negócio extremamente importante. Bom, eu acho o seguinte, hoje você tem escolas, Unilever, essas grandes corporações aí, são escolas, eu, por exemplo, trabalhei duas vezes na Unilever, não vou entrar nos detalhes aqui, mas eu trabalhei duas vezes em 10 anos, eu acabei duas vezes trabalhando lá. São escolas que ensinam você a ter uma visão holística do negócio, então se você quer ter uma visão holística, é ótimo trabalhar em uma grande corporação. Agora, pensando até no meu filho, o que eu vou aconselhar a ele, né? Eu acho que tem tanta ruptura, então hoje existem startups, empresas pequenas, que tem um deep dive em algum assunto, que ela vai ter um crescimento exponencial no futuro. Então, mas você perde, você não aprende nada nessa startup de visão holística do negócio, vai ficar especialista naquilo. Então, é difícil afirmar. Eu, assim, se eu fosse seguir a minha história, eu comecei numa empresa pequena, eu comecei numa cozinha, operando a Dunkin' Donuts no Brasil, uma cozinha central, você lembra disso? Eu comecei pequeno, mudei para empresa grande, fiz startup no Brasil, de um outro segmento aí, Alphagraphics, então eu construí um negócio, eu comecei pequeno, fui para uma startup, depois fui para uma grande, ou seja, esse pacote é bastante rico, Henrique, isso ajuda muito. Agora, eu não sei se tem uma receita, estou pensando para mim mesmo agora, para até aconselhar meu filho, mas não sei se tem uma receita pronta para isso, não. Maravilha, mas você já deu uma luz aí para muito profissional jovem. Tupa, super obrigado por ter conseguido fazer tempo para a gente aí, foi uma aula, foi muito interessante, aprendi muito, tenho certeza que foi uma luz aí para os profissionais jovens ou menos jovens que estão assistindo, e te agradeço muitíssimo por ter estado com a gente aí esse tempo. Eu que, Henrique, na verdade, retribuindo um pouco do que você fez por mim aí, sendo um professor tão bom, tão dinâmico, naquela época, a gente estava muito, assim, em número, engenheiro, você trouxe estratégia de operações em serviço. Foi o meu mestrado, fiz exatamente em cima disso, que é uma coisa que ninguém falava, ninguém liga. Todo o trabalho que acabei incorporando aí na minha vida profissional, em outros, antes até também, na Kibon, em outras operações que eu trabalhei, foi trazer essa estratégia de operações para serviços. Hoje, eu sou uma empresa de serviços, e isso ajudou muito. Tudo que a gente conseguiu fazer, a célula de manufatura, como que eu monto para ter um menor... como que eu meço a qualidade de serviço, tudo. Então, isso, eu agradeço muito a você. Estou honrado de estar aqui hoje falando com você, depois de tantos anos que a gente não se falava. E agradeço muito a oportunidade aqui de poder compartilhar com tanta gente o que eu aprendi ao longo dos anos trabalhando. Muito obrigado. Muito, muito por vir aqui. Sempre. Beleza. Muito obrigado, Tupa, por tudo. Gente, para vocês, não se esqueçam, toda segunda-feira, você já sabe, mas não esqueça, toda segunda-feira, 19 horas, tem um novo convidado do mesmo calibre. Você imagina só o quanto de conhecimento esse conjunto de sessões aí pode trazer para você. Então, eu espero vocês na próxima segunda. Um grande abraço e até lá.